Olá pessoal, Patrícia aqui. Vocês querem saber o que são verbos direcionais? De onde vem, o que fazem, como usar? Então, esse vídeo é o vídeo certo para você, porque hoje nós vamos falar exatamente sobre verbos direcionais na língua de sinais. Mas lembra de se inscrever aqui no canal da Uníntese no YouTube, curte esse vídeo e ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Combinado? Vamos lá. Os verbos direcionais correspondem aos verbos que possuem marca de concordância. O que é isso? A direção do movimento marca as pessoas que estão participando da ação, quem pratica e quem recebe. Os verbos são chamados direcionais, pois movimentam-se de um ponto a outro ponto. Vamos ver em Libras alguns exemplos de verbos direcionais. Perguntar Eu perguntei para ele onde ele mora. Responder Ela respondeu para ele que não gosta de maçã. Ensinar O professor me ensinou ontem, história do Brasil. Aconselhar Minha mãe aconselhou a minha irmã a não desistir da faculdade. Obedecer Obedecer Meu cachorro precisa me obedecer sempre. Os verbos não direcionais são aqueles que não possuem marca de concordância, ou seja, aqueles que possuem o mesmo movimento, independente da direção dos referentes, da pessoa ser ela está aqui, se ela está lá, se ela está aqui, se ela está acolá. Não interessa. O movimento do sinal permanece o mesmo. Eles podem ser ancorados no objeto ou podem ser ancorados no corpo. Vamos a alguns exemplos em Libras. Vamos ver. Entender Eu te expliquei, você entendeu? Gostar Eu gosto de estudar matemática. Saber Você sabe por que o professor faltou ontem? Conversar Ei, amiga! Eu preciso conversar com você. Sonhar Ela me contou que sonham com uma casa muito bonita. Agora, vamos ver alguns exemplos de verbos não direcionais ancorados no objeto. O lenhador cortou uma árvore. Minha tia comeu uma maçã. Filho, come um biscoito. Bolacha Um biscoito? Bolacha Bolacha E aí, conseguiram entender o que são verbos direcionais e verbos não direcionais? Me conta aqui nos comentários se você gostou. E lembra, se você ainda não curtiu, curte e compartilha com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.